Para a galera, tranquilidade total, com nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Rogue Legacy, boys. Cara, jogo sensacional, eu quero tentar evoluir o máximo possível aqui dentro desse jogo, velho, porque ele é um jogo que vale muito a pena, é um tipo de jogo que compensa você desgastar algum tempo aí nele. Porque eu estava conversando com uma galera, o pessoal estava falando o seguinte, que o jogo ele está bem difícil, mas a progressão dele funciona melhor do que a do jogo antigo, né? A progressão do jogo antigo era... Ai, Jão, aí está tirando, mas então a progressão do jogo antigo era muito, muito complicada, né? Você... Ai, mano. Oh! Joguei muito, cara, eu sou muito bom. Abriu um verde aqui, Amocor? O que porra é essa? É Amocor, por acaso? Você vai chorar? Beleza, 180 mil reais ali em barras de ouro, que valem mais do que de... Ué! O que que me acertou aqui? Só para eu entender, o que que me acertou? Eu vou arriscar um negócio aqui, tá, galera? Não rolou, hein, Jão? Ai, ai! Trolou, né, mano? Ai, trolou. Ok, tranquilo. Então, a galera está falando que a progressão do jogo, ela... Está funcionando melhor, assim. Você consegue pro... Consegue progredir um pouquinho melhor no jogo. Beleza? Que isso, irmão? Olha essa mãozinha, velho. Cara, eu achei meio ofensivo ali, aquele... Aquele rolo aí do outro lado. Beleza? Bem de boa. E a estátua não me entregou nada. Maldade, hein? Beleza. Aqui eu vou dar um timing. Quebrar aqui. E eu vou descer, tá, galera? Por que... Mano... É. Joguei mal. Eu poderia ter jogado bem melhor aqui, confesso. É... Eu me afobei um pouquinho com medo de morrer. E acabei não executando tão bem quanto eu poderia ter executado. Eu acho que a gente está com a... Ah, eu vou jogar com esse boneco aqui de novo, galera. Atualizou o jogo. Você lembra que estava começando no no e agora já começa no yes? Que é muito bom, né? 391. Posso aumentar minha vida? Ah... O que eu posso fazer aqui mais? Carregar mais coisas. Não sei se compensa. Foundry. Armor up. Não dá pra aumentar? Nossa. Eu tenho 170, cara, de gold. Não dá pra fazer nada. 190. Holy shit. Que coisa mais... Mano, mano. Ai, aqui é dinheiro pra caramba, né? Cara, realmente não dá pra eu executar nada. Vamos nessa. Churzer Hunter. Nossa. Então... Se eu apertar ali o backzinho, ele consegue visualizar uma... Bagulhinho... Randômico. Aqui também. Então você lembra que começava pra baixo. Agora já começa ali na parte de cima. Sinal que os desenvolvedores estão ouvindo, né? Os game players. É uma parada muito boa. Galera, não se esquece. O like favorito ajuda demais aqui na divulgação do vídeo do canal. E aí mostra... É um... Cara, isso aqui é um farol pra eu ver se vocês estão curtindo o nosso famoso... Amigerado Rogue Legacy. Beleza? Ok. Sem stress. Eu acho que... Ah, e aqui ele vai mostrar a relíquia aleatória? Como é que é? Ok. Bem de boa. Vamos bem devagarzinho dessa vez. Olha. Ué. Olha esse cara já. Procura. Cara, esse gráfico desenhadinho. Tá me deixando bem animadinho. Nossa. E recupera. Que hard. Nossa, achei hard ali, hein? Até tentei ir devagarzinho. Beleza. Mano, aqui já tá no máximo. Legal. Ah, mano. Essa dinâmica aqui é maldade demais, Hélio. É legal, só que ela é maldade demais. Ali rolou um crítico ou eu tô louco? Batei o cara só em uma. Beleza? Vamos sentar o sarrafo desse mano aqui. Ué. Entendi o que que é isso. Segue o baile. Segue o fluxo. Ali tinha alguma coisa que eu não consegui pegar, galera. Maldade. Olha. Holy moly. Olha o tamanho daquele cara, José. Oi, não tem um cristalzinho aqui? Não. Isso aqui. Uh. Quem tem um cristalzinho aqui? Enter a bode. Tem que dar uma lida. Enter the... Erlon? Sim, eu quero entrar aqui. Vamos escudir. Incite a corred. Olha que negócio lindo, velho. Mano, essa pegada aqui é linda demais. Agora eu tenho um dash. Lembra do que eu falei pra vocês? Que isso aqui é o tipo de situação que eu gostaria de ter. Por exemplo, eu sei que isso aqui vai me ajudar muito, sabe? Quando eu... Quando eu pegar um dashzinho, vai ser muito bom. Vou ficar mais distante aqui. Ai. Até deu o recurro ali ok. Ah, mano. Eu tô jogando mal demais, velho. Ai, fritei aqui, hein. Aí... Aí, troll. Vamos lá. Acabei falecendo aqui no rolê. Caracas, o que foi isso, mano? O cara tirou tudo de mim? Vocês viram que coisa mais doida? Nossa, e aí a gente volta bem no comecinho. Pô, eu achei que ali poderia ser um negócio diferenciado. Não achei que a gente ia dar mal desse tanto, pra ser sincero. Arsenal. Mas, na verdade, o que eu quero agora é o máximo de vida possível, tá, galera? Low health, mana. Nossa, olha a minha vida. Que terror, mano. 60 ali de vida. Ou seja, eu posso levar 2 hits, então o terceiro eu devo morrer. Let's go. Let's go, crazy people. Deve ter uma recompensa muito legal ali. Caralho, maluco. Ah, e enche ali a minha mana. Uau. Olha, ela enche inteira. Não tem um dash, né? Eu tenho que lembrar disso. Eu tô ali apertando pra sair um dashzinho, mas não rolou. Pô, curti isso aqui. Don't get hit. Uh, olha lá. Leather well pump. Agora as coisas começam a fazer sentido aqui pra gente, tá, galera? Aí, troleu. Como que esse cara aqui me acertou? Mano, aqui pra gente pouco interessa, né? Pra ser bem sincero. Cara, olha esse boneco. Muito massa isso aqui. Eu posso ir só pulando, né? Até chegar aqui. Cara, que bagulho mais massa. Muito legal. Muito, muito legal. Gapezito. Olha, que coisa mais doida, velho. Tem choque. Ah, só que ele não me protege de tudo, né, velho? Eu tava no meio ali da habilidade, cara. Puta, mano. E eu tô sentindo que esse cara aqui, ele era ultra mega boga secreto, né? Cara, eu vou de maguinho. E aqui, o que que nós vamos fazer? Eu vou... Nossa, curti demais a habilidade. Caraca, esse é bem legal. Porque eu não vou gastar nada. Ah, não. Tô muito triste. Olha só. Quanto que é isso aqui? Cost. Quero. Equipe. Beleza. Ah, galera. Olha isso, velho. Eu não vou conseguir jogar assim nunca. Eu não tô conseguindo jogar normal. Imagina eu jogar dessa maneira aqui. Que coisa mais absurda. O loading, pelo menos, ele tá retinho, né? O que já me... Já me deixa felizão. Meu Deus. Não, impossível. Jogar assim é impossível, velho. Olha que boneco cansado. Posso só ir embora? Meu amigo. Velho, que difícil. Nossa, isso aqui é impossível. Caracas, que bagulho. Meu Deus. O jogo tá muito complicado, galera. Nossa, eu tô sendo surrado demais aqui. Vamos nessa. Mais uma. Só mais uma. Tô curtindo. Deve levar esse quebra absurdo. Bom, agora eu já não tenho grana, né? Pra poder fazer nada. Ah, eu já tô equipado aqui com a leather. Aumentou meu dano, será? Ué. Trinta e dois. A leather. Trinta e seis. Tá bom. Pô, eu acho que a gente vai conseguir crescer legal no jogo assim, hein? Beleza. Não gosto de você, irmão. Eu verdadeiramente não gosto de você. Vamos nessa. Foco. Uh. Eu ia falar agora, foco nas notas. Ah, esse é o pensamento, velho. Ai. O jogo, ele... Dá umas que eu vou te contar, hein? Como que abre isso aqui? É só ir lá e abrir? Uh. Cenzão de gold. Nice. Nice. Nossa. Beleza. Eu acho que quando sair o dash, a gente vai ter um upgrade muito bom assim de gameplay. Ou não, né? Às vezes eu continuo sendo horroroso. Boneco meu, velho. Um pouco mais sacanagem, hein? Vocês viram ali no cantinho. Isso aqui. Você pode ouvir mil espíritos. Que louco isso aqui, velho. Ah, mano. Mãozinha. Vem cá, vem. Uh. Beleza. Eu vou... Esse jogo tá de trollolol, né, mano? É o tipo de situação que eu simplesmente não consigo entender. Como que passa dali, será? Não tenho ideia, galera. Vamos lá, mano. Mas, galera, tudo bem? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece. O like favorita ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. Encontro vocês amanhã no próximo vídeo do nosso queridíssimo Bug Legacy 2. Beleza, boys? Grande abraço. Tchau. Tchau.